Começa hoje em Governador Valadares, mandaram falar desse jeito, o Pint of Science. É lá, né? É lá, né? Falaram assim, atenção na pronúncia, Pint of Science. Porque eu ia ler assim, o seu quem, Governador Valadares? O Pint of Science, que tá escrito assim. Trata-se de um festival mundial de ciência, parecido com os de música que ocorre em shows, em diferentes palcos ao mesmo tempo. Mas, ao invés de bandas, os holofotes são para pesquisadores. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a grande pesquisadora também do Pint of Science, a Vivian Dias, para falar para a gente aí. Pint of Science. Isso mesmo, Nico. Esse é o maior festival de divulgação científica do mundo, viu? O objetivo é desmistificar a ciência e trazê-la de uma maneira mais fácil para o público. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é a Adriana Coelho, pró-reitora da Univali. Já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Começa falando para a gente como é que surgiu essa ideia de trazer um evento grande como esse para Governador Valadares. Eu conheci o evento em Belo Horizonte, fiquei encantada, né? Porque a gente convive com a pesquisa diariamente na instituição. E como você levar essa pesquisa de uma forma leve, descontraída e acessível para o público me encantou. Então, eu me inscrevi, a Univali foi selecionada e hoje, Valadares sedia o maior festival internacional de divulgação científica. E fala para a gente como é que vai acontecer esse evento, como é que vão ser as programações? Olha, o evento, ele tem a obrigatoriedade de ser descontraído. Então, ele acontece em bares, cafeterias, lanchonetes. Então, a gente seleciona os bares, né? Eles se candidatam àqueles que querem receber. E a discussão é um bate-papo sobre ciência. Então, são vários temas, tanto na área da saúde, quanto da humanas, tecnológica, ciência. Todas as áreas do conhecimento vão ser discutidas com as pesquisas que são desenvolvidas na Univali. São quantos dias de evento? Nos locais, você falou que são vários bares, cafeterias. E como é que fica essa questão de dias e horários? Como é que vai ser isso? Olha, os dias também são estabelecidos pela coordenação internacional. 7, 8 e 9 de novembro, às 19 horas, o evento acontece simultaneamente no mundo todo. Então, em todos os lugares vão estar acontecendo no mesmo horário. E agora, fala para a gente como é que o telespectador pode participar? Olha, qualquer pessoa, qualquer idade, todos são bem-vindos. Que o objetivo é democratizar a ciência. Tudo o que a gente faz na universidade, a gente vai mostrar para vocês de uma forma leve e descontraída. Sejam bem-vindos ao PAINT. O telespectador que quiser saber mais informações, tem algum canal que eles podem acessar? Olha, tem o site do PAINT Brasil, tem toda a programação de todos os lugares, só procurar pela cidade e também no site da Univale. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Fica o convite aí para os telespectadores, viu? Volto com você no estúdio, Nico. Está dado o recado, vivem dias do PAINT of Science. É, que a gente sabe inglês também, né, Vivi? A gente estuda inglês, inglês instrumental. Pelo menos aqui, mais ou menos, a gente sabe. PAINT of Science. Obrigado, Vivian Dias. PAINT of Science Tchau.